Lembrar também do nosso patrocinador, o escritório do Daniel Toledo. Exato, né? É, o Toledo Advogado. Escritório de Advocacia? Exato. Porra, patrocinou o episódio certo. Exato. Mas é pra ajudar o pessoal nos Estados Unidos? Qual que é o... Isso, é o seguinte, ele já ajudou muita gente com visto pros Estados Unidos pra trabalhar, investir, morar. E ele tem tudo lá pra você conseguir o seu green card também. Top. Ele ajuda vários influenciadores a usar o serviço dele, né? E também faz o lance de você conseguir a cidadania em Portugal também. Em Portugal também? Portugal também. Então aí, se você estiver interessado, tá o link na descrição do vídeo aí. Cidadania portuguesa me interessa, meus pais já tem cidadania. Então. E aí eu posso já passar pra mim. Pô, você consegue. E aí eu entro mais fácil em qualquer país com a cidadania portuguesa. Portuguesa. E o green card também, então tem link na descrição. É o seguinte, lembrando aí pra galera pra acessar o link lá do Toledo Associados, né? Exato. Procurar o doutor Daniel lá. Pra green card, pra cidadania portuguesa. Que eu vou atrás. Eu vou entrar em contato com ele, cidadania portuguesa eu tô precisando. Pode deixar, pode deixar.